Mensagens mostram que Queiroz demitiu o ex-mulher de miliciano para blindar Flávio Bolsonaro. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e foi divulgado na manhã de hoje pelo jornal O Globo um novo capítulo das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o ex-deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro e o seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Na semana passada a gente acompanhou, a revista Veja descobriu onde estava o Fabrício Queiroz. Ele está morando no bairro do Morumbi, em São Paulo, enquanto faz um tratamento contra um câncer no hospital Albert Einstein. Bom, gente, tudo que foi divulgado na manhã de hoje pelo Globo diz respeito a mensagens que foram aprendidas do celular de uma mulher. Uma mulher que eu já citei anteriormente aqui no canal, chamada Daniela Mendonça da Costa Nóbrega. A Daniela, ela é ex-mulher e ex-esposa do Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano e chefe de milícia muito conhecido também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente já tinha comentado no começo do ano, assim como toda a mídia, de que a Adriana trabalhava no gabinete do Flávio, porque ela prestou serviço na teoria para o Flávio Bolsonaro entre os dias 6 de setembro de 2007 e 13 de novembro de 2018, por 11 anos no total. E ela nunca chegou a ter um crachá da Assembleia Legislativa do Rio. O salário dela era de R$ 6.490. Além disso, criou suspeita também naquele momento que a mãe do Adriano, a Raimunda Veras Magalhães, também trabalhava para o gabinete do Flávio, o que criou uma suspeita sobre essa ligação muito próxima. E aí se descobriu, se lembrou, se recordou que em 2005, o Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, ele fez um discurso em favor do Adriano, desculpa, do Adriano Nóbrega, um miliciano, na Câmara dos Deputados. Poucos dias depois da condenação dele a 19 anos e 6 meses de prisão pela morte de um guardador de carros, o Jair Bolsonaro chamou o Adriano de brilhante oficial. Bom, fato é o seguinte. O que foi divulgado hoje diz respeito às mensagens apreendidas no celular da Daniela. O celular dela foi apreendido no dia 22 de janeiro pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro, naquela operação chamada de Os Intocáveis. Foi uma operação, que eu também cobri aqui, que prendeu no total 13 milicianos acusados de uma série de atividades diferentes, como cobranças ilegais e também dezenas de homicídios. Bom, os Intocáveis, na época, foi muito ligada à investigação do caso Marielle Franco. Existe uma ligação. Uma das principais linhas de investigação que estava sendo seguida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio no começo desse ano era de que a Marielle teria sido morta sob encomenda por um grupo chamado de Escritório do Crime, que reuniria vários milicianos que matariam por aluguel. Ainda não está clara a situação da Marielle, é bom lembrar isso, muitas se viravoltas na investigação, pode ser que seja federalizada, então não vou entrar nesse mérito no momento. De qualquer forma, foi o que deu destaque a essa operação que prendeu o celular da Adriana. E essas são as mensagens, olha. No dia 6 de dezembro, o mesmo dia em que o Flávio e o Queiroz saíram em toda a mídia por causa das transações suspeitas detectadas pelo COAF, o Queiroz avisou a Daniela de que ela teria que sair do gabinete. Ela teria que sair do gabinete porque poderia se criar alguma vinculação entre o nome do ex-marido dela e o Flávio Bolsonaro. A Daniela argumentou o seguinte, ó, vocês estão sendo investigados, tudo bem, mas eu não utilizo o sobrenome do meu pai há muito tempo. O Queiroz falou, não importa, você vai ter que sair. Não gostou porque ela ia perder o salário dela de 6 mil reais por mês que ela recebia há muito tempo. Bom, acabou aceitando e ela então perguntou se teria alguma forma de receber algum tipo de ajuda por parte do gabinete, por causa dessa demissão. E o Queiroz falou, então, ó, não vamos falar sobre isso pelo telefone, não é legal, vamos tratar desse assunto em outro lugar. O que já cria suspeita, né? A Daniela, logo depois disso, ela foi atrás do ex-marido dela, do Daniel. E questionou ele, disse, olha, cortaram o meu dinheiro, eu fui demitida do gabinete do Flávio, o que eu faço agora? E o Daniel falou, não, eu vou dar um jeito nisso, eu vou resolver essa situação. Bom, gente, a questão é a seguinte, duas coisas principais a gente observar aí. Primeiro, o Fabrício Queiroz, na teoria, tinha sido demitido do gabinete do Flávio Bolsonaro durante o período eleitoral. E a gente vê aqui que ele continuava atuando. notem, ele liga pra ela no dia 6 de dezembro, o mesmo dia em que saem as denúncias no jornal Estado de São Paulo, do ano passado. Isso cria muita suspeita, coisa que a gente não sabia. Várias, várias coisas estranhas ligadas ao Queiroz, mas essa é uma nova. Outro fator também, a principal linha que vem sendo seguida, a gente não tem acesso às mensagens na íntegra, isso aí tá com o Ministério Público do Rio, aqui se trata de um vazamento. Outra linha que vem sendo seguida é a linha de que o pagamento que ela recebia da alérgia, do governo, do Estado, pra prestar serviços ao Flávio Bolsonaro, seria uma forma, na verdade, de pagamento de pensão irregular por parte do Adriano. Pra não ter que pagar pensão oficial, pra não criar problema na justiça, ele pagava dessa forma, irregular, tirando, na verdade, dinheiro público. Recai novas suspeitas, recai uma nova evidência de proximidade entre gabinete de Flávio Bolsonaro e Flávio no meio, com os grupos paramilitares do Rio de Janeiro. Isso vai dar muito o que falar. Um abraço, o link da reportagem do Globo aqui na descrição, e até a próxima.